Fala galera ligada na Brother Games, Salomão aqui mais uma vez e eu acho que nunca fiz um vídeo com um cabelinho meio diferente Mas isso não importa, bom, muitas pessoas não devem saber, mas estamos fazendo dois anos no ar Dois anos de Brother Games, já passou um pouquinho aí o nosso aniversário, mas recentemente tive alguns problemas Mas não esqueci de comemorar e quem ganha é você, internal Ah, pô, por que? Vocês estão fazendo um aniversário, vocês assim, né, o blog e o internauta que vai ganhar? É claro, porque ser um internauta o blog não funciona, ser um internauta o blog não existe Eu posso até criar um blog e postar vídeos, mas quem vai assistir? Eu mesmo? Um forever aluno? Não, um internauta faz a diferença no blog, nos comentários, nas visitas, nas visualizações, no like, no dislike A gente aprende, a gente conserta erros, então o internauta que ganha esse presente Então, aqui temos algumas coisas que irei sortear, será um sorteio, ainda vou mostrar direitinho o que é cada um ali E terá um ganhador, óbvio, não vou sair dando citante coisa pra todo mundo, né E a promoção é o seguinte, você deve seguir a Brother Games Blog, que é o meu canal no Twitter Desculpe, meu canal no YouTube, Brother Games Blog E a Brother Games no Twitter Ah, fácil, é claro que é fácil, esse é um sorteio Nós iremos utilizar o sorteio.i para gerar os dez... os dez... o sorteio aleatoriamente, random E vamos ver um por um, vamos ver o primeiro, né Se o primeiro não bater com as regras que eu irei dizer, nós vamos pro segundo Se o primeiro não bater, nós vamos pro terceiro Até achar um que bate, mas geralmente isso não tem problema não A pessoa, né, ela sempre faz tudo certinho Então, o que você precisa de fazer? Você pode ganhar qualquer um destes itens Aqui, só deixa claro que não são os controles, mas eu vou mostrar o que é Basta, então, só lembrando Inscrever no canal Brother Games Blog do YouTube E seguir a Brother Games no Twitter E dar o RT na seguinte frase Quero ganhar um prêmio do aniversário de dois anos da Brother Games Quero ganhar um prêmio do aniversário de dois anos da Brother Games Vou usar o sorteio para o Tumi E quando eu achar o primeiro lá, eu vou entrar no Twitter da pessoa Vou ver se tá tudo certinho, vou ver se ela está seguindo a gente no nosso canal Se tiver, o prêmio é dela Ela entra em contato comigo E eu vou fazer um vídeo mostrando o sorteio, óbvio Porque não vai ter armação nenhuma Vou fazer um vídeo mostrando a tela do computador Gravar tudo bonitinho Pra todo mundo ver que é tudo legal Nada, né Tipo, é, tudo certinho Enfim Então, olha só Aqui nós temos um headset Lacrado, tá Lacrado Pra Xbox 360 Pra você jogar na live Conversar com seus amigos Ou o que você quiser É, headset é só pra conversar com amigos Mas enfim Temos aqui LittleBigPlanet 1 Ele tá todo completo Pra falar a verdade Ele era meu Eu comprei e nem joguei Ainda porque não tive tempo e vontade Mas estarei sorteando ele Então ele tá como se fosse um novo Só não tem plástico Ou então Um kit carregador para Xbox 360 Lacrado também, tá bom Que... O que eu faço com esse kit? Você, aqui tem um cabo E aqui tem uma bateria Você conecta este cabo Aqui E esse cabo Tem uma extensão USB Que você liga no videogame No seu Xbox Então você pode jogar E carregar ao mesmo tempo E tem a bateria, óbvio Ou então você pode usar O meu, que é o meu cabo atébrão Ou você pode usar sem a bateria E simplesmente conectar É básico Não tem segredo Tem que falar aqui de graça, né Então Ou então Ah, eu já tenho o headset Ah, eu também tenho o Play 3 Já tenho o LittleBigPlanet Pô, o que que tem? Participa Você vem a semente Faz o sorteio Se você tiver um blog Sei lá Dá de presente Ah, o seu tá arranhado Você quer zerar de novo Quer terminar de zerar Participa Que você pode ganhar E também Nós temos aqui Opa Fica aqui Duas manetes Mas eu não vou sortear As manetes Vocês podem ver Que elas estão camufladas, né Tá vendo? As duas camufladas Eu vou sortear Isso aqui É uma capinha de silicone Tá bom? Ela é muito Muito resistente, tá? Tanto que eu puxei Daquela fonte Ela nem saiu Ela ficou É uma capinha de silicone Ela não atrapalha Na jogabilidade Ela é lisa Completamente lisa Tanto para Xbox Tanto para o Play 3 Apenas o Play 3 Aqui tem algum alto relevo Que até é bom Para você segurar Ela é muito boa Olha Muito resistente E estarei sorteando Uma delas Quem ganhar Vai poder escolher Uma capinha Seja lá qual for Qual console E um Destes produtos Então a pessoa vai ganhar Uma capinha de silicone Mais Algum desses produtos Basta se inscrever no blog Lembrando Inscrever no canal Brother Games Blog E nos seguir no Twitter E dar o RT Que eu vou deixar Embaixo aí no post E na descrição do Youtube Para vocês verem O RT Então é isso aí galera Se você quiser ganhar Uma capinha de silicone Mais algum destes Estres produtos Todos novos Exceto este Mas está como se fosse novo Participe Porque o aniversário É nosso Mas quem ganha o presente É você Opa Pera aí Eu expliquei Tudo do sorteio Como vai ser Mas não expliquei Quando Bom É o seguinte Só para deixar bem claro Só mais uma vez Você tem que Seguir a gente no Twitter Brother Underline Games Se inscrever no nosso canal Brother Games Blog E dar o RT Naquela frase Eu vou sortear A pessoa que aparecer Na primeira lista Eu vou conferir Se deu o RT Se está inscrito No nosso canal Do Youtube Ok Mas quando? Bom nós estamos no ano de 2011 Estamos fazendo dois anos de Brother Games Então Para Eu irei Fazer o sorteio Quando atingirmos 2011 Inscritos Nosso canal do Youtube Não falta muito Que tem quase 1400 Ou já passou de 1400 Não lembro Quando atingirmos 2011 Inscritos No Youtube Nosso canal do Youtube E quando atingirmos 800 seguidores também Os dois tem que acontecer 800 seguidores no Twitter Temos mais de 1300 Ou mais de 1400 Não sei Inscritos Nosso canal do Youtube Brother Games Blog Então se inscreva no canal Brother Games Blog Quando atingirmos O número 2011 E no Twitter 800 seguidores Eu irei sortear Ok? Isso pode acontecer Domingo agora Pode acontecer daqui Uma semana Dez dias Não sei Mas isso é rápido Hoje em dia O vídeo dá uma explosão Assim de visualizações Desbobear Vai ultrapassar Até muito mais Do que eu pretendo Então é isso aí 2011 inscritos No canal do Youtube Brother Games Blog E 800 seguidores No Twitter Brother Underline Games Ok galera? Valeu!